Os acessórios dão um charme super especial na produção feminina. Então hoje no espelho meu eu vou ensinar a fazer essa tiara aqui, ó, super bonita. E o melhor, não precisa de agulha e nem de linha. Olha só como é que faz. O tecido que eu escolhi foi esse xadrez vermelho com branco. Primeiro você tem que cortar uma largura de 12 centímetros. Depois, em relação ao comprimento, você tem que ver de acordo com a sua cabeça. Lembrando que tem que deixar as pontinhas soltas pra dar aquele toque do lacinho, sabe? Agora você tem que pegar a pontinha de cada lado e fazer esse corte na diagonal, tá vendo? O legal é você dobrar e fazer a mesma coisa do outro lado pra sair igualzinho. Então agora é a parte divertida. Mãos à obra. Primeiro você vai pegar o seu tecido e passar a pontinha na vela, bem devagarzinho. Porque aí evita que os fiozinhos depois fiquem soltos. Agora a gente vai pegar a cola do tecido e aplicar na pontinha da tiara, em cada extremidade, tá vendo? Depois, pra fixar isso melhor, a gente vai colocar um clipes de cabelo. A pontinha de um lado, você tem que deixar ela sem a cola, porque é por aí que você vai enfiar o arame. Depois é só fechar essa ponta e tá pronto. Espera secar durante um tempo, vai vendo se a cola tá seca e depois é só usar. Você pode prender de diferentes formas também. Essa aqui foi a forma que eu escolhi. Mas dá pra prender de outros jeitos também. E tá pronto. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá.